Acabou. Fury divulgou tudo para o público. Apenas o que eles sabem. Herr Strugger, se eles souberem do nosso trabalho aqui, se descobrirem que servimos a Hydra... Hydra, Shield, dois lados de uma moeda que não possui mais valor. O que temos... vale mais do que eles imaginam. Nós estamos apenas no início e além disso, doutor... Existem outras instalações fazendo o trabalho da Hydra pelo mundo. As daremos ao Capitão América e seus amigos coloridos para tirá-lo do nosso encalço. E quanto aos voluntários? Os mortos serão enterrados tão fundo que nem seus fantasmas os encontrarão. E os sobreviventes? Os gêmeos. Cedo ou tarde, eles encontrarão os gêmeos. Não há lugar mais para espiões nesse mundo, nem mesmo para heróis. Esta é uma erra de milagres, doutor. E não há nada mais assustador do que um milagre. O que eles... Cedo ou seja, eu tenho uma dúvida como um milagre. E o outro tipo, ele tem um milagre.